Salve, salve, voltei, 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 voltei Alô, alô, som, oi, oi, um, dois, três, som Paisão seu lindo, paisão seu lindo Um, dois, três, testando Aí, agora sim Salve, salve, rapaziada Primeiramente, boa noite a todos vocês Muito obrigado a vocês aí por estarem disponibilizando uma parte do tempo de vocês Pra vir aqui, né, participar desse bate-papo com a gente Beleza, muito obrigado aí a todos vocês E a gente tá aqui Ih, eu não botei o discórdia, calma aí Ué, cadê, ó Aqui, eu acho que é aqui Aí, ó Né Agradecer vocês a apresentar de vocês E vamos aí, hoje eu tô aqui com o nosso ilustre Paitaon E tamo com o nosso Incrível aí ADM Nick O rei do camarote aí O rei do cabaré Deixa eu ver Tem que comentar o volume do Nick aqui, ó Então, galera Os ADMs aí, né O ADM Nick Disponibilizou uma parte do tempo dele aí Devido a muito questionamento Muita dúvida Muita Muita dúvida aí da comunidade, né Sobre o servidor Sobre os próximos passos Tá sem áudio? O pai tá mutado? Ué Ah, tá aqui, ó Ah, agora sim, agora sim Ah, foi mal Foi mal É que é a primeira vez que eu tô fazendo live Foi mal, foi mal Desculpa É a primeira vez que eu tô fazendo live Aí, cês sabem, né, gente Macaco novo Macaco novo Então, estamos aí Vamos começar de novo, então Tamo aqui com o nosso ilustre Paitaon Se apresente novamente, Paitaon Fala comigo, rapaziada Eu mesmo, Paitaon Tamo junto Vamos pra cima É nóis E o nosso ilustre ADM Nick Que veio pra tirar nossas dúvidas aqui Nós vamos botar ele na fogueira, hein Nick? Bora Bora que eu não dá pra ver, Nick Tá isso aí, galera Vamos Chega de enrolação, né Vamos que vamos Vamos pro que interessa Vamos Fazer aí Começar nosso bate-papo Bom Primeiramente aí Obrigado ao Nick Por ter disponibilizado esse tempo E também ao Paitaon Por estar aqui com a gente E vamos lá Eu quero saber de você, Nick Hoje, né Agora que nós estamos aí Com cinco meses de servidor Como que é pra você Chegar, né Nesses cinco meses E da forma que chegou Se você acha que Tá legal Tá além do que você esperava Se tá abaixo do que você esperava E o que que você tá achando Né Desse tempo aí Que você tá vendo O Cabal evoluir Vários B.O.s pra resolver E etc Bom, vamos lá Cara Primeiro que eu tô achando Assim Falando da expectativa Da staff Estar nos conformes Na verdade Desde o início do servidor Aí O progresso já vem Superando todas as expectativas Né Que Todas as pessoas sabem aí Que a gente é uma staff pequena É um servidor Que é recente Já não tem um nome Aí de mercado, né Então Quanto a essa questão aí A gente tá super satisfeito Em tá empolgado Agora Algumas questões, né Podem levar um pouquinho Mais de tempo Justamente Por conta do Do tempo de vida Do servidor, né E do tamanho da staff Alguma complementação, Paizão? Não, não Não Eu acho que Foi respondido aí Pelo Nick, né Tá tudo certo É Eu queria comentar um pouco Com o Nick, né Cara É Porque assim Todo mundo sabe Que o Nick Ele era um desenvolvedor, né E agora ele saiu De desenvolvedor Pra Pra dono de servidor Pra ser o ADM Pra ser o responsável, né Cara Como é que é pra você Nick Ser o responsável Assim Pelo game, né Como é que tá sendo Essa experiência Pra você Fala com nós Cara É É um desafio Porque assim Tanto na minha carreira Profissional Quanto A do Cabal Vamos dizer assim, né Porque até então Até alguns anos atrás O Cabal era somente Hobby, né Então Eu levava Eu tinha minha carreira Profissional Onde que eu atuava Como desenvolvedor mesmo, né E Eu trabalhei em alguns bancos Inclusive Então assim Minha experiência E meu modo de trabalhar Sempre foi eu E o código ali Então eu lidava Muito pouco com as pessoas Sabe Diretamente Então Cara É um desafio E tá sendo muito bom Porque ele força A gente a aprender As coisas, né Mais sobre gestão De pessoas Gestão de equipe E tudo mais Então assim Tem hora que é bem Estressante Tem hora que é bem Desafiador Mas no geral Tá sendo uma experiência Bem positiva Bacana Bacana É porque A gente sempre fala Sobre essa experiência De sair de funcionário E virar patrão, né Cara Enquanto você É funcionário Você só tem que fazer O seu ali De boa, né E hoje Patrão tem que Lidar com pessoa O dia a dia Saber resolver B.O. Né, mano Tudo que chega Mas é bacana Entender o lado De vocês Assim É A gente tem que Desenvolver mais A parte da resiliência Né, cara Saber lidar Com os problemas Ali Saber lidar Com algumas frustrações E aceitar Que nem tudo Ali Tá no nosso controle Né Então São desafios Que normalmente Uma pessoa Que já tá habituada A trabalhar ali Simplesmente cumprir Determinada tarefa Ali dentro do mês Não Não tá Não tá habituado A ter, né Mas, cara É sempre bom A gente A gente sair um pouco Da nossa zona De conforto Porque a gente Acaba aprendendo Novas coisas Sim Eu quero que a galera Que tá no chat Entenda o seguinte Tá, mano Essas Essas lives Que a gente sempre propõe De fazer com a staff De fazer com algum GM Ou até mesmo com a DM É Essa parada De aproximar Sempre a staff Porque, por exemplo Assim, não é tudo cabal Que você tem essa oportunidade De estar próximo Do seu ADM Do seu GM Entendeu Então Façam perguntas Coerentes Aí no chat Que a gente vai estar Lendo essas perguntas E a intenção em si Da live, cara É pra que a gente Converse, né Pra que Porque, por exemplo A gente até mesmo Tava trocando uma ideia Um pouco mais cedo Antes de entrar ao vivo Que, por exemplo Assim Às vezes tem muitas pessoas Que não entendem O propósito do jogo Não entendem Por que Que tem sido liberado Progressivamente O jogo Tem muita gente Fala Ah, mas por que Que não soltou 200 de uma vez Então, tipo A gente trouxe o Nick Pra que ele pudesse Explicar Pra que vocês Pudessem entender Também, né Como que pensa O que o Nick E a Staff Pretendem, entendeu É Agora Uma pergunta pra você, Nick Sobre exatamente Isso aí que o Python Falou Cara Você já teve Uma experiência Com outro cabal Né Também Outro private E o private Lá era bem difícil E tudo mais Né E por que Que devida Tem tanto cabal Né Private aí Sendo lançado A maioria deles Já tá sendo lançado Com tudo Né Ah, todo o conteúdo Que eles têm disponível Até o momento Eles estão lançando E por que Que você, né Preferiu fazer Dessa forma Né E se vai continuar Assim ou se não Se você já Sente que tá na hora De dar um Um gap aí No servidor Cara Vamos lá É A gente precisa entender Um pouco do Do momento ali Né Que já tem um servidor Aberto aí Amanhã completa Cinco meses Certo E quando a gente Abriu o servidor É Os únicos Private Que existiam Episódio 30 a mais No caso Era o episódio 31 Era somente Dois private Né Um lá de fora Que é o play E o outro O leve Então assim Era um momento Novo Tá Pra todo Toda essa parte De comunidade De cabal private Era um momento Novo E pra pessoal Que mexia com Desenvolvimento Também Inclusive eu Apesar de eu Já estar trabalhando Já estava trabalhando Na época Num emulador Né A gente não estava contando Com esse vazamento Dos arquivos oficiais Então assim Foi algo que chegou Antes do previsto Então Cara Até por falta De conhecimento Vamos dizer assim Da comunidade De cabal private Como um todo É Eu acho Que essa estratégia De liberar O conteúdo De forma progressiva Eu acho Que é Bem válida Sabe Porque A gente acaba Pegando muitas coisas Que Talvez não seria O ideal Tá De determinada forma Assim no lançamento Então Vou te dar um exemplo Ali O artesão E o mestre Eles são sistemas Que são bem mais fáceis Originalmente Entendeu Então a gente teve que pegar A gente teve que mexer um pouco Justamente Para não criar uma discrepância E o pessoal Cara Em um mês Dois meses Já tá Fua ali Extremo Já tá Fua O artesão Fua Mestre Entendeu Então Esse é só um dos exemplos Mas cara Todos os sistemas A gente preferiu fazer o seguinte Vamos começar com os poucos Vamos liberar Só uma parte Vamos calibrando os sistemas E quando a gente achar Que tá ok A gente vai liberando Entendeu Tá certo É Um Falando sobre Falando sobre isso ainda Cara Só um comentário Boa parte das pessoas Que jogam Às vezes servidor private Elas vêm de episódio 8 Então Muita gente Cara Não Não tinha conhecimento De o que é um mérito O que é uma asa O que é um link estelar Então tipo assim Até isso Fixar na cabeça Porque as pessoas Imaginavam que O que importava Era somente A questão do set Porque episódio 8 Você viu que o que O set Acabou né Cara Ah eu tenho um 14% Caramba Esse cara é o pica Da galáxia Né cara Entendeu Então aí Tipo Eu vejo que Liberar de forma progressiva Primeiro 145 Depois 170 Agora 190 Isso torna com o que A galera tem fixado Mais na cabeça Que ele precisa Né Equipar a coleção dele Equipar o link estelar Né Que não é só Aquela parte do set Talvez Joy Que vai fazer O teu personagem Ser bom Perfeito É isso mesmo É Assim Uma outra pergunta Em relação a eventos Cara É a gente já percebeu Que tipo Os eventos atualmente Têm sido muito 880 Certo E aí até o rapaz Perguntou ali Você não acha que Qual que vai ser a ideia De vocês De realmente continuar Lançando eventos Assim como era feito No episódio 8 Que você tinha Realmente que lançar Esses eventos Para adaptar O servidor Ao Ao episódio 8 Aí você Não tinha como Você tinha que lançar Porque não tinha Até então eventos assim Ou se você não Não acha também Válido manter Uma linha De eventos Como os eventos Do BR Né Para poder Ter mais Essa cara de cabal Porque vamos ver Por exemplo A gente já teve Estamos há 5 meses Né Tivemos eventos Muito bons Eventos bons Eventos 50-50 Que o pessoal Não entendia muito Na minha opinião Também foi evento Muito apelativo Né Então Eu queria saber De você Qual que é a sua Qual que é a ideia De vocês assim Dos próximos eventos E uma outra coisa Complementando isso aí também É se você não acha Que para private 30 dias de evento É muito Porque no private Vamos dizer assim As coisas acontecem Muito mais rápida Né Do que no servidor oficial Você tem muito mais drop Você tem muito mais É É Coisas acontecendo Né No servidor E aí acaba que Por exemplo Às vezes um evento Igual o evento passado Que teve Você tem um evento 30 dias Você trava demais O servidor Certo Então é outra pergunta Para você Se essa duração De eventos Que acontece aí Não é Você não acha Que é muito alta Assim Para um servidor private Não concordo É assim Teve Alguns eventos Que a gente Que a gente fez O que acontece Desde o início Do servidor É O que que a gente Teve que fazer Para o Assim Falando da proposta Do servidor Agora O que que a gente Teve que fazer Que medida A gente teve que Adotar Para tornar o Polo Um servidor Interessante Da galera Vim jogar Foi a loja de PC Correto A gente sabe Que um servidor Onde que se denomina Hard Hard Não existe Não existe uma loja de PC Com as mesmas coisas Que a gente Coloca Por exemplo Então assim Mas o que que acontece Isso causa Alguns Outros Problemas Vamos dizer Assim Vamos dizer Entre aspas Que a gente Tem que se Preocupar Em tentar Equilibrar Nos eventos Então Alguns eventos Como por exemplo O último que teve Que a galera Uma parte achou Que estava Injetando muito item E de fato Estava um pouco É justamente Para conseguir Acelerar um pouco O progresso Do pessoal Para a gente Já trabalhar Nesse novo Cap Entendeu E aí a gente Já falou Algumas vezes Eu já respondi Algumas sugestões Lá Explicando Que Tem uma galera Reclamando Que tinha multissensor Estava abaixando O valor de sensor Tem a questão Das dragonas Também Então cara A gente Na prática Estava preparando Estava fazendo A galera Sair ali Do TTN Entendeu Conseguir montar Um seguitrial Ali Para a gente Conseguir Trabalhar No cap 200 E não soltar Um negócio Onde que poucas Pessoas Entendeu Somente Alguns jogadores Iriam conseguir Aproveitar o novo Conteúdo Então Assim Eu estou bem confiante A equipe toda Está bem confiante Que nesse próximo cap Nesse nível 200 Onde que vai liberar Vários outros sistemas O jogo Ele já deve Autorregular E os eventos Também a gente deve fazer Já com uma proposta Mais clara E não tão abrangente Quanto Alguns eventos Que a gente já Já elaborou Entendeu Então deve ser um negócio Mais pé no chão É Vamos falar A realidade Aqui Acho que todo mundo Está ansioso Para caramba Esse 200 Assim que acabar Esse evento Você já pretende Vim Já com 200 Você pode falar Um pouco mais Sobre isso E também Falar sobre a questão De episódio Porque todo mundo Fala Ah é o 35 Ah é o 36 E não sei o que O que você pode Abrir para nós Sobre isso Vamos lá Cara Eu não posso Eu não vou Confirmar agora Nessa live A data específica Até porque A gente Ainda está Fazendo alguns ajustes Ainda a gente está Calibrando todos os sistemas Que estão para vir No cap 200 Mas sim A ideia já é vir Se não logo após O término Do evento atual Cara Pouquíssimo Tempo Após Entendeu No máximo Ali na mesma semana Entendeu Então Eu devo divulgar A data para vocês Correto ainda Eu só preciso Alinhar algumas coisas Com o time Ainda validar Bater o martelo Se está tudo certo É Questão sobre episódios Tá A gente sim Vai trazer um novo cliente Beleza Do episódio ali 35 Que já deve melhorar Bastante questões Como alguns Crashes Que tem nessa Nessa versão do cliente Aqui São coisas que fogem Um pouco do nosso controle Mas infelizmente Acontecem E Você falou do episódio 36 Cara Atualmente Nenhum private É episódio 36 O episódio 36 Ele já vem com Um rework ali Dos sistemas de fantasia Por exemplo Já tem um guarda-roupa Ali de fantasia Isso daí Nenhum private tem Os privates Atuals que a gente tem É no máximo O episódio 35 Ali que é o update Do Celeste Fechou? Entendeu É Falando sobre a questão Tipo Tem uma questão Que preocupa muito Né É Por exemplo Assim Hoje em dia O UPE Ele é muito facilitado Aqui pra dentro Do cabal Como que vocês Pretendem Tipo assim Na questão Do overlord Você pretende Deixar da mesma forma Palpar Você quer colocar Alguma coisa Que se refere A TG Também Pra galera Tipo Sempre ficar Motivada A ir na TG Pra essa questão Do UPE De overlord Como que você Pretende? E só complementando Essa pergunta Eu queria que você Esclarecesse um pouco Porque a galera Vem do episódio 8 Certo? Então essa ideia De médio hard De um episódio 8 Acredito que ela é Totalmente diferente De um episódio Atual Então eu queria Que você esclarecesse Um pouquinho Qual que é a sua Ideia de médio hard Tipo O que que Como o Python Falou Ah o sistema O overlord Já complementando Os próximos sistemas O que que Vai No plano de vocês O que que vai ser Fácil E o que que será Esse médio hard Pra vocês Pra galera entender A ideia do servidor A nossa ideia Desde o início Era conseguir Trazer um servidor Com uma proposta Mais fácil Do que oficial Obviamente Só que Não tão fácil A ponto Do pessoal Chegar no Conteúdo Endgame E ficar sem nada Pra fazer Em pouco tempo Então assim Qual que Qual que tá sendo O nosso pensamento E o que que Tá sendo levado Em consideração Pra Pra definir Questões de Rates Questões de De quantidade Que vai utilizar Nesses novos sistemas Cara É o seguinte É A progressão Inicial Vamos dizer assim Que a progressão Até o nível Cento Cento e Setenta Que são sistemas Que já estão Atualmente Liberados Né A gente Definiu De uma forma Que tá Relativamente fácil Então Tanto O mérito Ali Quanto o nível O nível Nem se diga O nível É praticamente De graça Então Uma das coisas Que a gente Tá estudando Inclusive É no nível 200 Todo o pessoal Já começar Já no nível Que é Entendeu Tanto Skill de XP Quanto skill De nível XP de nível É algo Bem Relevante Algo que não faz Sentido A gente Deixar hard Aí Respondendo Tua pergunta Sobre o Overload Cara A gente Quer tentar Prologar Um pouco O conteúdo Justamente Nesses sistemas Que são Mais pro Endgame Mas não De uma forma Que deixe eles Extremamente Difícil Sim Então A gente deve Mexer na XP Base sim E Pra não Afetar Quem começar A jogar Ou pra não Afetar Quem Que deve Começar No servidor Justamente A gente deve Estar colocando Também Os personagens Já Pra Serem Criados No nível 200 A partir Desse novo Update E você Tipo assim Você É que a gente Não sabe O que vai Vim O que ainda Tá pra Vim Mas Por exemplo Eu vou te Falar Uma sensação Que todos Os jogadores Estão tendo Tá ligado Até eu Tô tendo Essa sensação Mas eu Como eu Vim de outro Servidor Que realmente Era muito Difícil Né Que por exemplo Pra upar um Overlord Era seis meses Você try hard 24 horas Com um bot E os caras A4 Pra você Poder upar Um over 100 Tá ligado E aí o que acontece Nesse episódio Que a gente Tá A gente Já tem Um nível Mítico Então não Só eu Como muitos Jogadores Eu No private Eu nunca Eu nunca fiz Tanto ADG No oficial Quanto eu tô fazendo Agora no private Certo Então eu sempre Tenho essa sensação De que por exemplo Eu vou numa TG O meu mérito Tá travado Eu vou lá Pra ganhar WXP E vou lá Pra ganhar Ticket Só que eu já Não vou mais Usar esse ticket Então tudo que eu faço No jogo Em relação A mérito E ADGs Por exemplo Eu me sinto um pouco Com aquela sensação De que eu estou Perdendo tempo Por quê? Porque eu já poderia Estar upando A medalha de honra Ou eu podia Já estar upando O meu level Mítico Então tipo Será que não tá sendo Na minha Assim uma pergunta Né Você não acha que por exemplo Você Travar esse sistema Principalmente relacionado A up Não sei como vai ser Qual que é a sua O jeito que vocês vão Introduzir Mas travar um pouco Esse sistema Não é um pouco Prejudicial Talvez até Pelo próprio Desenvolvimento Do servidor Cara Então Foi o que eu falei É A decisão Foi liberar o conteúdo De forma progressiva Até pra gente Tipo Estudar no mercado O que que funcionou O que que não funcionou O que que a gente Poderia fazer de diferente Entendeu Agora Cara Todo mundo sabe Que realmente Já tá na hora De ter um novo conteúdo E meu O nível 200 aí Já deve vir Com todos os sistemas Liberados já Beleza É O Nick E no level 200 Agora vocês pretendem Já liberar Todo o conteúdo Já Ou vocês pretendem Segurar alguma coisa Como é que é Cara Em questão de sistemas Medalha de honra Ali O mérito platina O nível mítico E tudo mais Vai vir liberado Tá Isso daí vai vir liberado O que a gente pode Talvez segurar um pouquinho Seja Vai ser Algumas devisas ali Que vai envolver A grade de dragônio Acima Entendeu Talvez a gente trabalhe Primeiro com a grade De demonai Entendi Entendi Legal cara Ó Tem uma pergunta Que é interessante Aqui cara Que eu vou Foi Um cara Que mandou aqui pra mim Eu vou ler pra você Ó Qual o planejamento Da staff do jogo Pra que quando liberaram O cap do leve 200 E com isso As dx extrema Qual o plano Pra que os novos drops Não se tornem comuns E com pouco valor Igual aconteceu Tipo Quando liberou Coline e tal E aí Logo Os drops Tipo Drag de ouro E palá De 1 a 2 Meio que Caiu pra caramba Tá ligado E com isso Ele falou também Que meio que Os jogadores Ficaram Meio que dependentes Só de joia Entendeu O que que vocês Pretendem Tipo assim Sei lá Segurar um pouco De início Cara Assim É É um tema Bem polêmico Esse de drop Porque a gente Sempre tem 50-50 ali Uma metade Achando que tá fácil Outra metade Achando que tá difícil Só que o problema É o seguinte Quando uma pessoa Chega e fala Pô Determinado item Tá sem valor Como você acha Que determinado item Cria-se valor Como que ele tem valor Justamente Sendo difícil de dropar Ou tendo muita saída Então assim Se a gente quer Por exemplo Vou dar Vou dar qualquer exemplo Aqui Uma dragona específica Tem a valor Cara Ela tem que ser difícil De dropar Então Só que quando a gente Pega e adota Uma postura dessa Cara Sempre vai ter Metade do pessoal Falando Pô Puxei aqui 30 60 90 100 E não dropei nenhum E aí sempre vai ter Um outro amiguinho Falando Pô Fiz 3 aqui E dropei Entendeu? Então assim É um negócio complicado E a galera tem que entender Cara Que o Cabal Ele é um MMORPG Ele foi projetado Pra ter fumo Cara Pra ter fumo Então assim Se não tiver fumo Se tudo for garantido Se o farm for garantido O comércio Ele não se sustenta As coisas não vão ter valor Entendeu? Então o que gera O que faz as coisas Ter valor É a oferta e demanda Cara Não tem pra onde correr Isso é muito bom Você falar Porque a maioria Dos pessoal na live Vem reclamar assim Ah, paizão Pelo amor de Deus Eu tô fazendo 30 colinas por dia E não cai nenhuma joia Aí o outro cara Vai lá e fala bem assim Ah, eu fiz 10 Caiu duas joias Né? A DG não foi feita Pra se pagar Pessoal A DG não foi feita Pra se pagar Isso não tinha sentido, né? Como é que o cara Vai ficar fazendo DG Pra se pagar? Não tem sentido, né? Complementando Essa pergunta Que o Paitão falou aí Vocês não jogam Óbvio Mas vocês acompanham O jogo Acompanham, né? As discussões Acho que tem até algumas É... Vocês veem, né? O que tá acontecendo Dentro do jogo aí Como que pra você Igual Quando eu comecei a jogar Por exemplo Eu vi na live do Paitão É... Ele sempre falava muito Ah, cara O jogo aqui A galera se preocupa Com o comércio Se preocupam com o comércio E tal E como que você vê hoje, né? Daí de onde você tá Como que você vê hoje O comércio Do jogo Na sua... No seu ponto de vista Tá dentro do que você esperava Você acha que tá legal Você acha que dá pra melhorar? Dá pra piorar? Como é que tá pra você Essa questão do comércio? Cara, o... Pera aí só um minutinho Que eu... Pra variar Pra variar aí Rapaziada Já tá na live falando ali Cara, assim Outra questão Sei que não foi a pergunta Mas... Questão de estabilidade Do servidor, tá? Rapaziada Sempre vai ter Sempre vai ter Os rapaziados A galerinha Que vai vir atacar E assim Já adianto pra vocês Que não existe Infraestrutura Ou servidor Com... Com proteção perfeita Sempre existe uma forma De derrubar Então... Infelizmente Tem que ter paciência E... Cara Quando acontece isso Vocês podem ter certeza Que eu já tô Enchendo o saco Da empresa aqui Que faz a nossa proteção Que hospeda o servidor Porque... Enfim É responsabilidade deles Entendeu? Mas é isso Só... Se puder repetir a pergunta Por favor aí Isso aqui relacionado ao comércio Sobre o comércio Isso Como que você vê hoje Tendo em vista que Nos dias iniciais do servidor A proposta do servidor A proposta que Era passada pra galera Que tava vindo jogar É que o servidor Ia ser um servidor Bem preocupado Com essa questão da economia Do farm e tudo mais Como que você vê hoje O comércio do servidor Tá dentro do que você esperava Ou se não Tá diferente do que eu esperava Tá além do que eu esperava Cara Eu acho que assim Sempre dá pra melhorar É... A gente tenta Tomar algumas medidas Pra tentar equilibrar Algumas coisas Que... Que vão Se sobressaindo Então Uma delas Vou citar como exemplo Foi a época ali Que a gente Limitou né As quantidades de dungeons Por gemas A gente criou O novo NPC ali Limitou a quantidade Que a pessoa pode fazer Por gema E forçou o uso Por exemplo ali Dos recursos É... Alguns eventos intermediários Por exemplo Como esse evento de coleção A gente vem Tenta colocar ele Pra tentar dar uma valorizada Em algumas coisas Mas assim É... Não tem muito pra onde correr Não existe uma fórmula De bolo Bonitinha Que aplica E pô Vai servir Vai funcionar É... Cabal Vamos dizer assim O comércio ele tem muito É muita questão de fase Entendeu? E a gente tem que ir sempre Equilibrando com os novos eventos Cada evento tem uma proposta Pra tentar equilibrar Determinada parte do comércio E a gente ajustando aí Conforme a necessidade Os drops E algumas hastes Entendeu? Então assim A gente tá de olho A gente tá tentando Manter um equilíbrio interessante Mas Cara Aquilo Tem que ter paciência E assim Eu sei que tem um pessoal Que pô Um caro cabal ali Como uma renda extra Não tem nada de errado nisso Mas tem que entender Que Por exemplo Os auzes Falando agora um pouco No RMT né Os auzes Quando eles são praticados Com um valor muito alto É... Cara Querendo ou não Acaba tirando a importância De algumas outras coisas do jogo Como por exemplo O cash Então Quando a gente tem uma Um grupo Uma comunidade Onde que muitas pessoas Elas estão Muito acostumadas Com uma estabilidade Ali no valor do auze Lá em cima É um pouco complicado A gente tentar fazer Alguns tipos de eventos E algumas melhorias Em drops Que não afetem Esse valor dos auzes Entendeu? Então Por exemplo Ah Os auzes começaram a cair Porque Pô Tá injetando muito auze Pô Por onde que tá injetando muito auze? Tá A gente vai lá ver Vamos dar uma olhada Na loja do trogo Vamos dar uma olhada No drop de joia Pô Tá caindo muita joia A gente mexe no drop de joia Metade do servidor Fala que tá muito difícil E outra metade Fala Travou o discord Alô Aí Ah Olha a hora Que internet vai cair Olha o cabo Você não alou o cabo aí? A mesa Acho que já se chamou Ah tá 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 Tchau, tchau. 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 Jogaram que o auze era 300 reais Um dia, tá ligado E também, cara, assim Teve um momento Em que a staff Tipo que os auze Chegou a 100 reais, certo E aí A staff falou assim, não, a gente vai fazer umas mudanças Tá, e aí os auze Vai voltar, mano, os cara fez Umas mudanças e os auze voltou pra 200 reais Tá ligado Então tipo assim Isso daí é A gente vai trabalhando esse equilíbrio Entendeu? Cara, começo do servidor Era óbvio que os auze iam estar super caros Porque não existe auze no jogo Então quando a gente tem Muita saída de auze Muito sistema ali que tá comendo auze Recursos do jogo Naturalmente o valor do auze vai subir Só que quando a gente trabalha Em alguns eventos que injeta determinadas coisas Ou a gente, por exemplo, vai lá e melhora O drop de joias Os auze naturalmente vão cair Porque mais auze está sendo injetado Entendeu? Então assim, a galera tem que entender Que é um equilíbrio E que, cara Em determinado momento deve estabilizar E no cap 200 Isso deve dar uma boa melhorada Entendeu? Porque daí a gente já vai ter Todos os sistemas do jogo De disponíveis E a gente vai conseguir trabalhar Com uma previsão melhor É uma pergunta que não quer calar E todo mundo tá me perguntando isso E tá pedindo pra te perguntar Que o evento passado Na opinião de muitas pessoas Que eu conversei Adicionar extensores no evento Na opinião de muita gente Foi um erro E a galera quer saber Ainda vai continuar tendo Extensores Ou itens da loja de PC Por exemplo Em eventos Em lojas de eventos Ou acabou? A gente não planeja Por enquanto não A gente não planeja A gente vai focar Em algumas outras coisas Como moto ali Pet Talvez um pergaminho Daqui a um tempo Entendeu? Então assim Foi o que eu falei Pra rapaziada O evento passado A gente trouxe extensor de novo A gente trouxe pergaminho Justamente pra galera conseguir Se equipar um pouco mais rápido Justamente pra conseguir Aproveitar melhor O conteúdo do nível 200 Entendeu? Agora Foi o que eu respondi Os próximos eventos Agora devem ser Mais pé no chão Mais um? Deixa eu ver Alguma pergunta aqui Do pessoal Cara Vamos ver Falando sobre moto Niki Hoje em dia Eu vejo que moto Cara Tem sido uma coisa Muito bem valorizada No jogo Devido aos pergaminhos Ali Vocês pretendem Continuar dessa forma Manter dessa forma Facilitar um pouco mais Trazer mais Pergaminhos Em próximos eventos Até mesmo Tem um próximo evento Que já deve chegar Que é a questão do Natal O que vocês pensam Sobre moto Hoje em dia? Cara Foi o que eu falei Próximos eventos Eles devem abordar Essas questões Assim A gente vai evitar Fazer qualquer coisa Que seja Permanente Vamos dizer assim Sim Sim Então Pô Tá faltando Tá faltando Dar um incentivo ali Pro pessoal Fechar pet Cara Cara A gente não vai Por exemplo Fazer isso De uma forma De uma forma Que o cara Consiga Farmar isso De forma fixa Não Você vai elaborar Um evento Focado nisso Você falou da moto Cara Você vai elaborar Um evento Focado nisso Entendeu? A ideia agora Juntamente com esse Novo cap É justamente Trazer esses eventos Mais direcionados Pra um Pra um foco específico Entendeu? E trabalhando aos poucos Aí conforme na necessidade Que o pessoal Vai passando pra gente O Nick Tem uma pergunta Que o cara fez ali Que eu achei bem interessante Cara Eu sei que a gente Trabalha muito Dia a dia E trabalha o hoje Mas Qual que é O pensamento Seu Por exemplo Assim Hoje a gente tem X número de jogador Pra daqui seis meses Eu quero atingir Tal número Não sei se vocês Trabalham dessa forma Qual que é A sua expectativa Pra daqui seis meses Mais ou menos Cara É A gente tem que entender Que o cenário De privilidade No Brasil Ele Tem um número Certo? Médio ali De jogadores Tá certo que muita gente Com esse update aí É Vieram né Do BR Pro privilidade Mas assim O O número de jogadores Que a gente tem No Brasil aqui Ele não é muito grande Então Mas cara Comparando O posicionamento Nosso ali Com os outros privilidades Aqui do Brasil A gente anda Indo muito bem Entendeu? Sim E também não é algo Que é fixo Vamos dizer Então A galera é muito De hype Então acontece Uma coisinha ou outra Tem um grupinho Que geralmente É um pouco emocionado Acho que vai falir Vamos migrar Aí acontece Alguma coisinha No outro Vamos migrar De volta Ou novos Novos players Vem pra cá Sempre existe Uma rotação De jogadores Vamos dizer assim E um dos sistemas Que a gente deve Que eu já Já respondi Pra alguns Isso Eu não sei se eu Cheguei a publicar Isso lá no canal Sugestões Em resposta Mas em privado Já confirmei Pra algumas pessoas Que é justamente O sistema ali De transferência De alguns sistemas De Que são ligados De progressão Ligados à conta Então ali A medalha de honra Que vai ser liberada ali A gente vai ter Um sistema de transferência Mérito Coleção Então além Do transferência De personagens A gente também Vai ser transferente Nesses sistemas Isso querendo ou não Pode ser uma porta De entrada aí Pra novos jogadores também Quantos jogadores Nós temos hoje Ativos Cara A média nossa ali Tá Geralmente A maior concentração De público É Na parte da noite Tá Ali Pelo menos Das sete horas Às oito e meia Nove horas Em dia de semana E a gente transita Numa média ali Entre quatrocentos e quinhentos Jogadores ali Geralmente Ok É Vamos lá Vamos lá Aqui é coisa A gente ia perguntar Coisa polêmica Você sabe Aqui a gente não Não passa pano não Eu já passei muito pano Meu pano já sujou Cansei dessa parada De ficar passando pano Seguinte A galera A galera tá Todos os dias Praticamente Nos grupos Sai um videozinho Sai um Hashtag De pessoas usando Hacking no servidor E eu quero saber De você Como é que tá Essa situação Em relação a Pessoal Tá Se trazendo Esse tipo de coisa Afinal Se o servidor Tá crescendo Ele vai atrair Tanto pessoas boas Quanto pessoas ruins Como é que tá Em questão de Monitoramento E Pra sanar Esses problemas De pessoas usando Hacking Cara Assim Isso sempre vai ter Não digo que Pessoas usando Hacking sempre vai ter Mas eu digo em Todos os servidores Assim como Proteção de infraestrutura Que eu comentei com vocês Não existe servidor Que é Que é 100% Blindado contra DDoS Assim como Não existe servidor também Que é 100% Blindado contra Hacking Hacking E anti-hacking É uma briga Eterna De gato e rato Vamos dizer assim Então Vira e mexe Tem alguém Muito empenhado Que vai tentar Burlar as proteções E vai fazer alguma coisa O nosso trabalho É identificar Ir lá e fazer o fim Então Cara Isso daí é eternamente Isso aí O pessoal que Joga cabal Ou outros MMOs Há um bom tempo Sabe que é exatamente assim Vira e mexe Sai um hack Depois o pessoal Vai lá Atualiza o hack Sai outro hack Depois para de funcionar E é assim eternamente Então assim A gente teve um update Está recente ali O pessoal pode notar Que até mudou A nossa imagenzinha ali A versão do Xing Code Mas não foi só isso A gente implementou Diversas outras Outras questões De segurança Que resolveu Que resolveu esse problema Que estava começando Começando a impactar Um pouco aqui Por que não foi resolvido Antes Rapaziada Justamente porque A gente estava focado E trabalhando No novo cliente E no novo cap Entendeu Então assim Cara A questão de macro Macro é uma coisa Que a gente pega Desde o início do servidor A gente tem um sistema Aqui de detecção A gente já bloqueou Diversas pessoas aí Que tentaram usar Então Só houve esse escape Aí Do pessoal Que usa hack Mas assim É o que eu falo Para vocês Cara Qualquer servidor É suscetível A ter isso Mas tem uma galerinha Que gosta De uma polêmica E pega um videozinho Desse E adora Casar todo mundo O Nick Eu vou fazer um comentário Aqui rapaziada Sobre a questão Do sorteio Que vai ter dia 30 Agora Dessa questão Do cash Eu também já queria Te fazer uma pergunta Tem muita gente Que me fala assim Paizão Eles falam Sobre sorteio Sobre esse incentivo Para colocar cash Mas não coloca Talvez uma coisa Voltada Por exemplo Assim DG por cash Entendeu Para incentivar A galera Colocar mais cash Ainda por pix Aí Eu queria falar Também Você explicar Para o pessoal Como é que vai funcionar Essa questão do ticket Porque tem muita gente Que me pergunta Fala pai Eu faço depósito lá De 50 reais Mas cadê meu ticket Como é que eu vou saber Como é que eu tenho Esse ticket Entendeu Esse O sistema A gente sim Pensou num sistema Ali para o pessoal Já visualizar Só que por conta Dessa Trabalhos Do cap 200 A gente não teve Tempo hábil Ali De disponibilizar Mas Antes do sorteio No mesmo dia Eu vou Divulgar Para todo mundo Uma planilha Contendo Pelo menos Parte Parte do nome Parte do e-mail De todo mundo Que se enquadrou E um número De sorteio Antes do sorteio Para todo mundo Ter uma base De conferência E conseguir acompanhar Durante a live De sorteio Então Anteriormente Eu vou estar Divulgando esses números Para a rapaziada E é isso Só pode ficar tranquilo Vamos dizer assim O servidor vai evoluir O servidor vai vir Update E automaticamente Acredito eu Que essa evolução Vai trazer Ainda mais jogadores Talvez até Pode ser que dobre A quantidade de plays Tendo em vista Que hoje Uma grande parte Dos jogadores Tem personagens Até um pouco O fato do RMT Estar valorizado Ajuda um pouco O personagem Estar valorizado Mas por exemplo Se eu fosse vender O Router hoje Eu acho que a pessoa Não iria querer pagar O que o personagem vale Aí a galera Comenta muito Sobre seguro Polux A gente vai ter Esse seguro Já temos planos Para isso Tem uma previsão Vamos ter Já estou confirmando Para vocês Vamos ter Inclusive Eu contratei Uma pessoa na staff Que ela vai ser Unicamente Responsável por isso Então a gente vai ter Um DM dedicado Para isso É aquilo O pessoal Só tem que ter Um pouco de paciência Porque a gente Está trabalhando Em várias frentes Ao mesmo tempo Entendeu E assim O Cap 200 Ele tem muitos sistemas Que a gente Junta isso Com um cliente novo Episódio 35 A gente tem muita coisa Para testar Então eu queria Soltar tudo De uma vez Liberar tudo E todos esses sistemas De uma vez Para vocês Mas tem que ter Um pouquinho de paciência Mas já posso Confirmar para vocês Que vai vir A gente vai ter Um tempo Mais um Deixa eu ver Alguma pergunta Que seja Coerente Dessa galera Que está falando No chat Não adianta Ficar perguntando Coisa que Bom Sei lá Vamos ver Enquanto você ler Eu vou fazer Mais uma pergunta Para ele Pode ficar à vontade Para seguir Vamos lá Tendo em vista Que o Cabal BR Agora atualizou Certo E lá no Cabal BR Hoje Os sistemas Que eles estão Implementando São sistemas Que eles enchem Os olhos Dos iniciantes Da galera Que está iniciando E aí eu queria Saber de você Se você tem Algum plano Ou alguma ideia De tornar Essa experiência Do iniciante Mais atrativa Conforme o servidor For crescendo Porque não adianta Nada a gente Soltar conteúdo A gente trazer Os jogadores De outros servidores Mas a galera Que realmente Poderia Alavancar o servidor Que a galera Que realmente Vai colocar o cash Que vai Digamos que manter Esse servidor São os iniciantes Eles chegam aqui E não sabem nada Por exemplo Agora mesmo Eu estou com um rapaz Na minha guilda Ele literalmente Ele não sabe Ele nunca jogou Cabal Só que o cara Viu o jogo Viu as imagens Gostou E digamos que Para ele Ele não entende Nada de Cabal Então ele não vai entender Que por exemplo Esse servidor aqui E você vai progredir Mais rápido Que o oficial Que você tem O sistema de PC E tudo mais Então eu queria saber O que você poderia O que você tem Se você tem algum plano De tomar algumas medidas Para tornar O servidor mais atraente Para os iniciantes Para trazer gente nova Formas de divulgação E etc Então sim Com certeza Cara Uma delas É o que eu mencionei ali Os personagens Devem ser criados Ali no nível 200 No próximo update nosso Mas eu tenho sim Conhecimento Eu acho que se não me engano Veio no episódio Foi no 38 Que veio aquela ajuda Para iniciante Onde eles dão Algumas recompensas Ali por nível Acho que por honra Também Se eu não me engano Não sei Não lembro exatamente agora Mas sim Existe sim Esse planejamento E a gente deve Colocar ele em prática Para o pessoal Não ficar totalmente Refém de evento Porque a gente sabe Que evento Ele tem um tempo Determinado ali Então E você pretende Já liberar por agora Cara É isso O caos A gente ainda Está em discussão Pessoalmente Eu Eu Acredito Que poderia ser liberado O nível 15 Tá bom Até porque No nível 200 Tem alguns conteúdos Ali Algumas IGs Que necessitam De muito dano Para conseguir fazer Então Não acho Que seria Ruim Certo Mas A gente está pensando De uma forma Que não fique também Banalizado O caos 15 Certo Porque Um dos nossos Um dos nossos motivos De ter travado O nível do caos No nível 10 Foi justamente Para a gente conseguir Validar Se o nosso preço Ali Dos aprimoramentos De caos Se as proteções Estava tudo ali De acordo E equilibrado Suficiente Para dar uma valorizada E não deixar aquilo Lá banalizado Entendeu Então A gente deve estudar certinho Como é que vai funcionar Mas sim Deve fim Deve vir sim Os novos níveis De aprimoramento Do caos Dos acessórios Perguntar Você lançou Arena PVP Lançou aí Recentemente E Como é A Arena PVP Ela tem ali Só as classes Preferenciais Por acaso Até uma pergunta Que fizeram no chat Não haveria uma possibilidade De existir um canal Com um servidor Não sei Eu não entendo nada disso Onde a gente Conseguisse Logar Os personagens Todos O cara Logava lá Estavam todas as classes Criadas Ou se ele Cria a classe Já está lá Tudo criadinho Para poder A gente tentar Realizar eventos Relacionados A PVP Para tentar dar mais Uma movimentada No servidor Cara Eu tenho que pegar E entender melhor Essa ideia Você está falando De um canal Onde você entraria E você não teria Seu personagem lá Teria por exemplo Todas as classes Já equipadas Por exemplo Isso De formas iguais De maneiras iguais É um desafio É um desafio técnico Isso daí Para ser bem sincero A gente tem que estudar A viabilidade Mas assim Um dos motivos Falando da Arena PVP Um dos motivos De a gente ter Disponibilizado ela Para a galera testar Justamente porque A gente tem alguns planos Também envolvendo ela Planos ali Que envolvem até Torneios ali Com recompensas E tudo mais Mas aí Vem para os próximos meses Ô Nick Eu quero fazer Uma pergunta Para você É o seguinte O pessoal Tem perguntado ali Sobre A gente sabe Que tem mais Dois níveis de buff Lá Aqueles que ficam Lá em cima Sabe Para serem liberados Vocês pensam Em já liberar isso? Cara A gente está Para divulgar Algumas alterações Ali Na Na loja Cash Inclusive Nesse buff Também Então Sim A ideia é a gente Liberar pelo menos Mais um nível O último nível Ali que é o nível Calendário O amarelo Ali Não garanto Não garanto Mas o rosto Se não me engano É o nível único A gente deve Nível único Eu não lembro agora Mas a gente deve Estar Estar trazendo O tempo Só Fazer um comentário Aqui A galera está pedindo Muito aquelas Duas TGs As outras Duas TGs Que vão vir Só que hoje Por exemplo As nossas TGs Elas são Oito da manhã Meio dia E tal Quatro da tarde Oito da noite Meia noite As novas TGs São três Pelo que eu sei Essa é normal Aquela do macaco E aquela outra Como que funcionaria Para você liberar Essas três E como vocês pensaram Em dividir isso No dia a dia Eu colocado O macaco Só de noite De manhã A normal Você chegou a pensar A respeito disso? Cara Isso daí Os genes ainda Estão definindo A gente vai criar Uma tabelinha nova De horários De rotações Essas TGs Mas sim São as duas TGs Que estão para mim A memória crisis E a ingest prédio Sim Sim Vamos lá Mas a gente deve divulgar A tabelinha para vocês Chega de passar pano Bomba Como você deve ter acompanhado Você está dentro do jogo Você é o dono do jogo Você viu que Algumas baleias Por assim dizer Quitaram do jogo Recentemente E aí em seguida Outras pessoas também Você vê que constantemente Tem pessoas quitando Esse kit Você acha que pode Influenciar alguma coisa Nos projetos de vocês Você acha que esse kit Está relacionado direto O que você acha Que pode estar Relacionado a esse kit Da galera E como que vocês veem Que isso pode impactar Nos servidores Se você está preocupado Se você está preocupado Se você não está Como é que você vê Esse monte de pessoas Quitando Vamos dizer assim Que é uma pergunta Que todo mundo faz Ah só tem gente quitando Gente quitando Gente quitando Como é que você vê isso Hoje no seu servidor Cara Assim Eu acho natural Tem que ter em mente Que A gente Sempre está procurando Melhorar Mas existem Diversos motivos Que pode estar Ocasionando isso daí Pode ser que Determinado grupo De pessoas Compartilhe a mesma opinião Pode não estar gostando De alguma coisa Ou pode estar Hypada com Outro servidor Ou outro jogo A gente sabe que Teve um lançamento De um novo MMO Que teve uma galerinha Que foi Mas assim Cara A real preocupação Nossa da staff É Pensar lá na frente E fazer o melhor Que a gente pode fazer Entendeu Assim Está um pouco fora Do nosso controle Sempre que a gente pode A gente conversa A gente chama A gente tenta entender O motivo Mas Cara Em determinadas situações Com determinadas pessoas Vou falar Por isso é próprio O que já aconteceu Ah Eu vou quitar aqui Se não fizer tal coisa Ah Vou quitar aqui Se não Sabe Não mudar tal Não sei o que Cara A gente não pode ser refém Assim De pegar e sair mudando as coisas Senão a pessoa vai quitar Acho que é um pouco infantil Então assim É ter paciência Confiar aí No nosso trabalho E entender Que a gente está tentando Fazer as coisas Pensando no futuro Entendeu Então assim Às vezes também São pessoas que podem estar quitando E depois nunca se sabe Pô Volta às vezes Compra Então se a pessoa está quitando E está vendendo char E alguém está comprando É porque alguém está entrando Entendeu Assim Às vezes um pode estar saindo Outro pode estar entrando Então É isso A gente vai continuar Fazendo nosso melhor trabalho Aqui E E boa Fica que segue Mais um Tá Eu fui pegar uma água ali Vamos ver Se você tiver alguma pergunta Pode falar Ô Palmeiro Que eu vou ler alguma pergunta Tá É Vocês falaram que o Os eventos Os próximos eventos vão ser Vão tentar ser De forma mais É Específica Assim Mais claro Ah isso aqui é É pergaminho Reset patch Etc Tem algum evento Comemorativo Planejado Para os próximos dias Evento comemorativo É Pô Dezembro está aí né Mas para esse mês Esse mês Cara Assim Não Para os próximos meses Eu não garanto Ah não Com certeza Com certeza Com certeza E assim Tentando pescar um spoiler Tentando pescar um spoiler Esse evento Vai ser eventão Eventão assim Pá Nossa Tensou Caramba Anel Ou vai ser Sei lá Um evento Um evento Por exemplo Tipo esse da coleção aqui Um evento normal Que o servidor anda E vai tocando aí Como é que você acha Que vai ser assim Pelo que você já viu Natal Sim Natal Pode-se falar Que é um Pô É um evento Que teoricamente Deveria ser um evento Impactante A gente vai fazer algo Bem elaborado Com bastante coisas ali Tem uma galera Que pede também Aquela dinâmica Que a gente fez Dos drops ali De boys E tudo mais Então Deve trazer sim Algo bem elaborado Mas cara A proposta de recompensa Do evento Como eu falei para você A gente deve segurar um pouco E ter um pouco mais pé no chão Entendeu Exatamente Porque a gente está Lançando um novo O novo Cap 200 E a gente vai ver Como que as coisas Vão caminhar Entendeu Então Acho que dá para segurar Um pouco Só o extensor Essas coisas Cara Realmente não posso Confirmar nada Para você agora Mas Pode a galera Que está preocupada De pô Vai Caiu o preço do extensor Vai injetar pergaminho E tudo mais Para ficar tranquilo Porque a gente está bem Está diurno nisso agora É Pera Deixa eu ver O que eu vou ler Aqui Vamos ver aqui Ah Sobre questão de bingo Nick Algum dia Vocês chegaram a sentar E falar A gente pensa em trazer um bingo Aqui para a galerinha Para Está sendo pensado Sim Está sendo pensado A gente só está Analisando certinho Qual seria a melhor proposta Para não ficar Algo totalmente Inviável Pessoal Mas sim É um sistema legal É um sistema que dá para a gente trazer E querendo ou não Ajuda bastante A acertabilidade Sobre o buff das classes Atendeu a expectativa Que vocês esperavam Por exemplo É claro que vocês Fizeram testes E tudo mais E colocaram Adiantou Como que eu falo Adiantou Você está sentindo Ele trouxe esse buff Está trazendo o resultado Que vocês esperavam Em relação de ter mais Rotatividade Nas classes Ou não Ou está tudo do mesmo jeito Como é que vocês veem isso Hoje E se há possibilidade De ter novos buffs Ou ser reformulado Isso aí Principalmente A galera reclama muito Sobre arqueiro G.U. também G.U. eles reclamam Está ruim Que não foi bufado E tudo mais Como é que Na opinião de vocês Como staff Como que foi Como que está sendo E se atendeu A expectativa de vocês Cara Assim Balanceamento De classe É algo Que nunca Vai ser Definido E vai ficar De determinada Forma para sempre Aqui conforme Conforme As coisas Vão saindo A galera Vai se equipando O conteúdo novo Vai sendo Desenvolvido É sempre necessário Dar uma olhada Para as classes Para ver se todas Estão se desempenhando De forma aceitável Eu acho que é o seguinte Eu acho que não dá Para dizer que continua A mesma coisa É impossível dizer Mas Cabe sim Algumas melhorias Ali Em alguns pontos Você comentou Do arqueiro O arqueiro De fato É um feedback Que eu recebi De algumas pessoas Aqui E já coloquei Ali os games Para Para pensar No que que pode A gente O que que a gente Pode modificar Ali Para dar uma Para dar uma Equilibrada Equiparar um pouco Com as outras Mas Algumas sugestões Por exemplo Pô Quando é que vai vir Embufar o DU Cara É um pouco Fora de cogitação Por enquanto Entendeu Eu vou dar uma Equilibrada Ali nas outras Classes Para de fato Equiparar ali Com o desempenho Do DU Eu vou fazer Um breve comentário Aqui Falando Porque eu sou Jogador de DU E Uma coisa Assim Bem difícil De lidar Talvez seja A questão Do sangrento Né cara Que quando você Coloca o sangrento Você acaba perdendo Muita defesa Mas eu tenho notado Que com essa evasão Né Que ganhou Acaba que Está ganhando Mais Ali Ganhando mais Bloque Ali Né cara Mas Você acha que Há uma possibilidade De melhorar Essa questão Do sangrento Porque por exemplo Assim Hoje O GU Ele depende Exclusivamente Do sangrento Tá ligado E eu fico pensando Em o GU Numa DX extrema Entendeu Mas nesse sentido Porque tipo Eu falo nesse sentido Porque não tem Tanto GU No servidor Assim Entendeu E as mudanças Que foram feitas No GU Para ataque Cara Está maravilhoso A única questão É Essa questão Do sangrento E você pode Perguntar Para todos Os GU Do jogo Não é Tipo assim Ah só eu Que estou reclamando Entendeu Foi bom Um buff Mas eu falo Nesse sentido Do sangrento Cara Assim Existem algumas Possibilidades Não tem como A gente Chegar em alguma Conclusão Até porque Eu preciso De um feedback De vários jogadores Pedido de vários jogadores Assim como está sendo Do arqueiro Por exemplo Mas cara Eu acho que é importante Primeiro de tudo A gente sempre lembrar Qual que é a proposta E qual que é a identidade De cada classe Certo Cara Existem sim Espaço para melhoria Existe espaço Para melhoria Tanto na parte PVE Quanto na parte PVP Quanto na parte Dos over Dá para mexer Talvez ali Nos effectors Que influenciaria Somente nessa parte Então assim A gente pode pensar Em algo Mas a nossa prioridade É dar uma equilibrada No que está mais urgente Entendeu Mas é A gente jamais Vai descartar A opinião Dos outros jogadores Que estão jogando Com essas classes também Apesar de eu falar Brincar sobre o DU Tem uma galera Que pede Cara A gente sempre lê ali E vê se aquilo É viável ou não Se não for viável Beleza Não vem agora Mas pelo menos A gente deixa guardado Ali a sugestão Entendeu Vai ser mexido Cara Eu preciso que você Bata o martelo aqui Ele vai ser mexido Nós vamos estar esperando Que ele vai ser mexido Em algum momento Ou não Você vai deixar Igual o oficial mesmo E quer Estar achando ruim Vira guerreiro Como é que é Então Mas você fala do oficial Antes Ou oficial Depois da resistência A resistência Ela é facilmente Tipo assim No oficial Vou te dar um exemplo Prático No oficial Você vai levar No mínimo Para você fazer um DM Para você entrar na TG Para petrificar alguém Dois meses Está entendendo Porque você Um Você tem que ter o poder Para entrar na TG Outro Você tem que equipar O MN E outro Que o jogo Leva tempo Para o seu par Não é igual Aqui que você vai Por exemplo Criar um personagem E ele vai ser level 200 A mesma coisa Aconteceu com o espadachim E a mana Que vocês colocaram No espadachim Ela está incrivelmente roubada Mas é igual você falou Mostra a identidade Do personagem O personagem Eu acho o espadachim Se você está Contra o espadachim Você sabe que a qualquer momento Ele vai congelar A tua mana E xablau A mesma coisa O DM Você vai tomar um silêncio Um slow E xablau Entendeu Então o que acontece Resistência É facilmente quebrada Com quantidade O cara tem a resistência Mas Se eu tenho 20 mil DM Tanto faz Entendeu Se ele tem Quão resistente ele é Então essa que é a pergunta O petrificar do DM Como é que vai ser esse negócio Tem algum spoiler para nós Temos Temos sim Cara Está no nosso Na nossa inteira Desenvolvimento De fato O sistema de resistência Só Assim como outras coisas Não foi Não foi desenvolvido Não foi terminado ainda Justamente Por questão de prioridades Entendeu Então assim Alguns ajustes mais pontuais São fáceis de fazer Por exemplo Qual que é a taxa de sucesso Que pega o debuff Daí é algo Bem simples Agora um sistema Mais elaborado Como um de resistência Por exemplo Ah o cara acabou de tomar É o petrificar Ele vai ficar Resistente ali Imune Por não sei quantos segundos Daí É algo que É totalmente Totalmente alcançável Para a gente A gente de fato Está desenvolvendo Mas Por conta de outras prioridades Acabou que não A gente não disponibilizou ainda Mas sim Dá para confirmar Que a gente vai A gente vai tentar Dar uma equilibrada Ele ia ficar Tipo aquela questão De quando o mago Mandou o SP E fica aquele trenzinho Cinzo no canto Lá né Mas nesse sentido Sabe assim Basicamente É nesse sentido Entendi O Nick Tem muita gente Falando sobre Por exemplo assim Que já pegaram Os troféus E como os troféus Desse evento É ligado ao personagem Eles meio que Ficam inútil né E aí Vocês pensam Em colocar uma lojinha Ali para a galera Pegar salão Mas forte Esse evento aqui É como eu A gente Como eu divulguei lá É um evento Mais intermediário mesmo Só para Prescender ali O update do 200 Ali E o próximo evento Do Natal Só para a galera Não ficar sem nada Mas Pô Eu acho que Com 3, 4 dias Teve uma galeria Que já conseguiu Completar a coleção Então A gente tem ciência De que Está sobrando Os troféus A gente deve Liberar uma lojinha Ali Com algumas potões Algumas coisinhas Ali Só para o pessoal Conseguir Queimar Esses troféus Fica tranquilo Uma semana A gente deve Liberar Eu ia fazer Um comentário Palmeiro Assim ó Eu valorizo Muito a questão Dos iniciantes Com esse cap De 200 Vocês pensam Em melhorar O set Do iniciante Trazer Sei lá Daquele Místico E jogar Para um SIG Fazendo com Que Sei lá O cara Se sinta Mais atraído A vir jogar Com a gente Aqui Colocar umas Joia 10 Sei lá Por temporária Entendeu De 30 dias Eu acho que Talvez Faça sentido E também Esteja fazendo Falta A gente Mexer Nesse Nesse ponto Você não Acho Por exemplo Eu até entendo Isso que você falou Paizão Também Desculpa Cortar o nick Só que A gente vai entrar Naquele problema De novo Aquele antigo Problema Na parte do mapa Você lembra Na parte do mapa Não Eu entendi Mas Ele pegar E elevar O nível Vamos dizer assim Do set Iniciante Por exemplo Aí O que acontece Aí a galera Vai se sentir Confortável Onde está Vai deixar De evoluir Para manter Fazendo Talvez A ilha Desperta Vira a nova Parte do mapa Sabe Mas eu penso De que forma Eu penso Que por exemplo Assim Você fala Que sei lá Acabou o set Iniciante O cara vai lá E cria outro O cara pode ter Questão de limites Entendeu Dá para colocar Questão de limites Eu falo isso De melhorar A questão do set Ou talvez De alguma joia Temporária Sei lá De 10 Dias Que seja 5 dias Porque tipo assim Hoje em dia Tem muita gente Que talvez Procura um privete Para se divertir E jogar E nem é sempre Todo mundo Que tem Sei lá Disponível O dia inteiro Para ficar online Ali brincando Então o cara Chega e fala Rapaz não Eu vou vir jogar Com vocês Mas o que tem De set Iniciante Para nós Hoje Aí eu falo Ah tem um místico Aqui e tudo mais Mas é Só nesse sentido Entendeu Que eu quero Que tenha Mais iniciantes Até porque É os iniciantes Que vai estar Comprando os itens E que a galera Está dropando Aí né Senão não tem sentido Entendeu É eu entendo Só que assim O O O O A gente A gente sempre tem Dois lados da mesma moeda Certo Tem um lado Que de fato Seria interessante Para iniciantes Só que tem um lado Que a gente Jamais Pode subestimar E ignorar Que é Cara Existe uma comunidade Existe muitas pessoas Que pô Se existe a possibilidade Do cara Farmar Com o menor Esforço Esforço Possível Você pode ter certeza Que ele vai estar fazendo isso E vai estar fazendo isso Em grande escala Então assim De fato Não pode vacilar Nessa questão Justamente Para não conseguir Como o Miriam falou Não virar Um Segundo cenário Onde o pessoal Só criou o personagem Roda alguma coisa Automatizada E deixa lá Beleza A gente verifica A gente monitora Monitora Mas cara Não é o que a gente quer Entendeu Ah pô É interessante Se o cara Quer começar a jogar Ele vai jogar E pô Ele tem que evoluir Entendeu Sim Vou ler um comentário Aqui do Kurosaki Inclusive Eu Acredito Eu curto Esse tipo De ideia Que ele tem aqui Ele diz assim Não é Valmeira Ao invés De item final No caso De evento De moto Ao invés De colocar Pergaminho Em loja Não seria melhor Colocar as motos Para serem quebradas E usar isso Como ideia Para os demais eventos Eu Compactuo muito Com esse Pensamento Porque eu acho Que itens Principalmente Pergaminhos Essas coisas Assim Eu acho Que tem que ser De play Para play A gente tem que ir lá Ter a sorte De quebrar A moda De quebrar Porque eu acho Que se não Em algum momento O cara Ninguém vai comprar Nada Vai esperar Porque vai vir Um evento Aí eu Passando Essa Comentário Para você O que você acha Disso também Qual a sua opinião Cara Eu acho Válido Eu acho Válido Mas é aquilo A gente tem um Grande desafio Que querendo ou não Uma boa parte Do público Tem como inimigo Mortal O RNG O que você está falando De quebrar a moto Quebrar as coisas Nada mais Nada menos Do que a gente Está falando de RNG E RNG A gente pode Falar Tanto quebrar Uma moto É RNG Enquanto abrir Uma caixa Também é RNG Então assim De fato Eu acho interessante Os eventos Eles trabalharem Mais com Com RNG Do que de fato Algo Algo Algum item Final Garantido Isso Evita Evita Que o item Que o valor Do item Caia E acaba valorizando Também Só que Enfim Existe uma comunidade Também que Não aceita Isso muito bem Que é A ideia Do fumo O que eu vou Fazer aqui Sendo que Posso levar Fumo Mas aquilo Tem que ter paciência A galera Tem que entender Que o que faz As coisas Ter valor É justamente O fumo O rapaz Perguntou ali O The Ghost Pergunta se vai vir Uma loja com token Do retalhador Afinal Token do retalhador Hoje E já está Muito Absorçado E foi Até bom Você Falar Nisso O The Ghost XP E Com novos Updates Como que vai Ficar a questão Do World Boss Porque a gente Sabe Que Hoje Foi até Ajustado Alguns World Boss Para Questão do Cap Do servidor E muita Gente Hoje Até nem Está mais Indo Fazer O World Boss Porque Só tem Os Três Boss Ali E O Bagulho Ficou Parado Só que A gente Sabe Também Que vai Ter Novos World Boss Ainda Tem Muitos World Boss A serem Lançados E Muito Provavelmente Vai Ter Aquela Famosa Treta Nos Mapas De Guerra E Como Vocês Pretendem Lidar Com Isso Por Exemplo Esse Atraso Do World Boss Por Exemplo O World Boss Que não Está Lançando Por Exemplo Muita Coisa Dentro Do Servidor E Pode Até Vim Novas Poções De Ausa E Aí Cara Quando Vim Por Exemplo Já Veio Nesse Até Soltaram Uma Vez Um DRL E O Pau Quebra Vamos Ser Stero É O Jogador De Cabal Ele É Maluco E Aí Muito Provavelmente Não Vai Vim Novos World Boss Mas Foi Lançado Cara E O Que Contou Que Do Retalhador Principalmente Pensar A gente Pensou Velho Mas Assim Tem Que Testar Tem Que Testar Entendeu A gente Pode Soltar Ali O World Boss E Ver Se a Galera Consegue Fazer Pode Dar Uma Nerfada Ali Na HP Porque A gente Sabe Que Os Estatos Originais São Extremamente Mais Fortes Então Provavelmente A gente Vai Ter Que Dar Uma Nerfada Neles Mas A Questão Dos Canais É A gente Trabalhar Com Eles Fazer Spawnar E Ver Como É Se a Galera Não Conseguir Matar Os World Boss Porque Todo Fica Tretando Ali Beleza Vamos Pensar O que Pode Ser Feito Abrir Um Novo Canal Beleza Vamos Abrir Um Novo Canal Tem Que Ver Se A Galera Vai Querer Se Dividir Para Matar Ali Eles Vão Procurar Treta Querendo Ou Enfim Pode Um Pouco Do Controle Da Gente O que A gente Pode Fazer É Tomar Essas Atitudes Aí Dividir Canal Ou Dar Uma Nerfada Para Ver O que acontece A Memorial Vocês Vão Manter O Original Ou Tem Alguma Mudança Para Isso Não Por Hora Vai Manter Beleza Galera Eu Acho Que As Perguntas Que A Perguntas Tá E Agora É Com Vocês Aí Hora De Perguntar Se Teve Alguma Coisa Que Ainda Não Foi Respondida Se Teve Alguma Coisa Que Vocês Têm Duvidas Que Não Viu Falar Aqui Na Live A Hora De Perguntar É Agora Beleza Já Estamos Aqui A Quase Duas Horas De Servidor E Infelizmente Se A Gente Figurar O ADM Aqui Ele Não Vai Qual É Sua Maior Insegurança Com Servidor A Hora É Essa O ADM Tá Exatamente Pra Esclarecer Isso Inclusive Teve Um Cara Ali Que Me Falou O Seguinte Nick Se Não Vier Fantasia Do Dinossauro Ele Vai Quitar Eu Falei Mais Cedo Que A gente Vai Dar Uma Reformulada Na Loja Cat E De Fato Vai Ter Muita Fantasia Também Fantasia Nova De Episódios Futuros Aí Até Episódios 37 38 Que A gente Vai Trazer Pergunta Polêmica Por que Foi Removido O Banimento De Um Quilo De Salsicha Cara Isso Daí Eu Até Cheguei A Comentar Lá No Jogo Acontece Que Foi Uma Situação Infeliz Que Envolveu Um Dos Nossos GM Um Quilo Mandou Algumas Mensagens Impróperas No Megafone De Primeiro Momento Eu Não Sabia Do Que Se Tratava E Fui Apliquei O Banimento Completo Ali De 15 Dias Certo E Depois Chegou A Meu Conhecimento Inclusive Pelo Próprio GM De Que Aquilo Estava Se Tratando De Uma Brincadeira Em Live Com Esse GM Certo Só Que Aí Me Deixaram Numa Sinuca De Bico Ali E Falei Cara Então É o Seguinte Para Não Ficar Totalmente Injustes Assim Só Ressaltando Rapaziada Eu sei Que Pô Tem Muita Galera Aí Que Tem Rivalidade Que Tem Treta Dentro Do Jogo Mas Assim Eu Estou Tentando Ser O Mais Imparcial Possível Então Ao meu Ver Não É Totalmente Justo Eu Ter A Punição Completa Porque Houve Culpa Do Meu GM E Também Não É Justo Pelo Tom Da Mensagem Pelo Que Foi Dito Ali Eu Não Ter Feito Nada Então É O Seguinte Eu Fui Lá E Apliquei Uma Redução E O GM Também Foi Advertido Não Vou Entrar em detalhes Da Advertência Nem Do Que Aconteceu Mas De fato Houve Consequências Para o GM Também Entendeu Então Assim Tentei Chegar No Meio Termo Ali Que Ficasse Bom Para os dois lados Beleza Já Tem A Data Para Vim A Questão Do Seguro Tipo Começo do mês Eu Já Pretendo Soltar Essa Questão Do Seguro Polux Você Falou Que Tem Uma nova Pessoa Que Vai Entrar Na Staff Sim Cara Então A gente Só Precisa Terminar Alguns Detalhes Dessa Estruturação O Seguro Ele É Um processo Que Requer Muita atenção Ali Tem Que Ter Uma Pessoa Dedicada Mesmo Para Fazer Acompanhamento Então A gente Está Terminando De Estruturar Precisa Acertar Alguns Detalhes Mas Assim Querendo Ou Não Muitas Coisas Do Que A gente Está Falando Elas São Impactadas No Tempo De Entrega Delas Justamente Por Conta Do Update Do 200 Entendeu Vamos Esperar O 200 Vim Um Novo Cap E Aí Cara Quanto Antes Eu Vou Trazer Essas Novidades Para Vocês Entendeu Até Porque Eu Falei Seguro E A Transferência De Alguns Sistemas Eles São Uma Porta De Entrada Também Para Novos jogadores Quais As DGs Vêm Com Level 200 E Quando Que Vocês Pretendem Por Exemplo Sobre Dragônio Tem Tipo Assim Cara A gente Quer Deixar O Demonite Um Ano Não Sei Dois Ano Tipo Você Vai Liberar 200 Você Falou Que Vai Liberar O Mítico Bastante Conteúdo Então Tipo Quais DGs Vocês Já Tem Em Mente Que Vocês Vão Liberar E Outra T3 Sim ou Claro Ilha Da Miragem Sim ou Claro Labirinto Como É Que Fica Vai Vim Assim Assim As DGs Vai I Até Se Eu Não Me Que Foi Laboratório Autômata Então Assim O Pessoal Pode Entender Já Ficar Entendido Que Eu Vim Até Laboratório Autômata O Conteúdo Do Dragone Começa A Palestra Inferna Se Não Estiver Enganado Isso É O Que Vai Vim Travado É Aí Vai Vim Tudo Travado Por Enquanto Vamos Lá Estou Com Uma Pergunta Que Está Me Deixando Mal Não Tô Nem Dormindo Por Causa Disse Uma Pergunta Pessoal Cara Eu Sou Peruano Beleza Mas Eu Jogo No Chatop 1 E O Cara Que Joga Investiu Justo A Você Como ADM Você Como Dono Servidor Você A Cha Justo A Punição Do Baldus E Se Sim Se Não Não Dá Para Poder Tirar Isso Porque Eu Me Equipei Para Ser O Melhor Não Eu O Cara Li Porque Eu Sou Mais Forte Que O Jogo Vai Dar Uma Punição Em Minha Para Cara Poder Me Passar Tipo Isso O Que Você Acha Disso Cara E Não sei Mano Tá Me Incomodando Entendeu Não Só Eu Tipo Bruxo A Galera Que Você Equipa Para Ser Mais Forte Você Vai Entrar No Sistema Do Jogo O Jogo Te Nerfa Entendeu Como É Que Acontece Essa Punição Tá Eu Tô Agora Tentando Pensar No Ponto De Vista Da Desenvolvedora Do Jogo Eu Enxergo Que Existe Essa Punição Para Deixar O Sistema Mais Acessível Para Quem Não Tem Ou Não Teve Codição De Montar Um Personagem Tão Forte Quanto Sabe Que Um Sistema Que Ele Te Recompensa Com status Certo Ele Te Recompensa Com Algumas Coisas Que Envolvem Que Ajudam Na Progressão Então Cara A Princípio Do Mesmo Gente Que Tem Uma Galera Que Pede Remove Aí Os Buffs De Classe De Grupo Para Fazer O Baldo Cara Essa Linha Da Punição Ela Segue O Mesmo Princípio Que Qual É o Princípio Tentar Dar Uma Equilibrada Nas Coisas Mas Cara Tudo É Diálogo Entendeu Se Vocês Abriram Uma Enquete Aí E Eu Ver Que Boa Parte Do Servidor Tem A Mesma Opinião Nada impede De Espelhar 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 Alguns Personagens Desses Que São Mais Fortes Tipo Ruyter Bruxo Esses Caras Mais Top Para Fazer Por Exemplo Essas DGs Solo Tipo T3 Ilha A Gente Faz Esse Teste A Gente Tem Um Servidor Teste Que É Uma Cópia Do Servidor Oficial Então De Tempos Em Tempos A Gente Atualiza Nosso Servidor Teste A Gente De Fato Usa Pega Alguns Personagens Geralmente A gente Pega Por Exemplo O Top 1 De Cada Classe Poder Pega E Faz Esse Teste Nas Novas E G No Conte Que A Pega Depois Os Personagens Que Estão Os Equipamentos Mais Medianos Faz O teste Também Cara Já Posso Adiantar Para Vocês Que Pô Pegando Top 1 Do Servidor Testando Ali Teve DG Que O Cara Tomou HK Nos Primeiros Modos Nem Foi De Boy Entendeu Então Você Acha Que Librando 200 Vai Trazer Aquela Obrigatoriedade De Fazer Uma DG PT Ali De Início Essa Essa é a ideia Tudo bem Que Muita Gosta Do Cabal Por Conseguir Fazer As Coisas Solos Mas Vamos Dar Uma Chance Para NMO Mesmo Tendo em Vista Essa Como Eu posso Dizer Private Não é Oficial Certo Então Aqui No Private É Comum Que Muitas Pessoas Iniciantes Tenham Joias Aprimoradas As DG Que Vão Ser Liberadas Elas Vêm No Mesmo Pique De Dificuldade Que O Vocês Pretendem Mexer Para Não Sei Dar Dificultada Fazer A galera Jogar Mais Em Grupo Talvez O GL Ele Não Faz Sozinho E Aí Ele Vai Chamar Amiguinho Para Fazer Ou Algo Do Tipo Ou Vocês Vão Manter Originalmente Mesmo De Forma E Do jeito Que Está Se Já Está Balanceado Tem que Mexer Justamente Por Isso Que A gente Demora Um Poco Para Trazer As Update Que Veio A Cidade Abandonada Originalmente Com os Atributos Originais Dos Mobs Um Cara Equipado De TTN Estendido Estava Conseguindo Fazer Então Se a gente Pega E Deixa O Conteúdo Todo Original Pode Ser Que Seja Interessante O Conteúdo Vai Se Banalizar Muito Rápido Entendeu Então De fato A gente Precisa Testar Coisa DG Por DG E Dar Uma ajustada Conforme Conforme O Senário atual Beleza Perguntas Perguntas Vamos ver Alguma outra Pergunta Aqui Bom Já foi Falado Que Já vai Colocar A lojinha Para Trocar Por Material Por Troféu Já Deixa eu Ver Que Tira A Já Perguntou Ali Eu vi Muita Gente Reclamando Sobre RNG Dos Efectos O bruxo Está de Prova Ele abriu 10 Efectos E não Veio Um Perfeito Teria Algo Para Melhorar Isso Cara Eu posso Até Antes dele Responder Eu posso Te falar Mesma Fala Que o Bruxo Tentou 10 E errou Os 10 O Coroa Da minha Guia Ele tentou 4 Acertou Os 4 E Entendeu É o que eu falei mais cedo Cara Não adianta RNV Você tem Que Entender Que Meu É sorte É sorte E Não adianta Tentar explicar Para algumas Pessoas Que Cara Se ficar Fácil Para Você Você pode Ter certeza Se for Fácil Para Você Tem mais 500 Pessoas Fazendo A Mesma Coisa E Quando Você For Ver Aquilo Não tem Mais Valor Entendeu Então Cara Não tem Para onde Fugir Infelizmente O Nick Sobre Sobre A Questão De Aparecer Tipo Quando O Cara Faz Deu Drop Releno Aparecer Na Tela Já Vai Vim Nessa Atualização Do 200 Agora Já Tá Pronto Cara Não Não posso Garantir Que Vai Vim Agora Junto Com Atualização Do 200 Tá Mas É algo Que Já Está Sendo Finalizado Desenvolvimento Assim Muito Desses temas Por exemplo A gente Conversou Ali Sobre Sobre A resistência De Debuff O Look Anouncer Que o pessoal Chama Entre outras Coisas Tá Na esteira Desenvolvimento Só que Ela está Abaixo Da prioridade Do Cap 200 Então A gente Enferga Que É prioridade A gente Trazer Esse Conteúdo Novo Mas Não Significa Que Essas Outras Coisas Não Sejam Sendo Desenvolvidas Entendeu Mas Já Pode confirmar Que Está Para Vencer É O Palmeirinho Eu acho Que de maneira Bom Eu não sei Você Eu já Perguntei Tudo Que tinha Que Perguntar Eu acho Que a maioria Das Coisas A galera Já Samou As dúvidas Que tinha São quase Duas horas De live É isso Aí Bom Galera Acho Que a gente Já Deu Deu Acho Que o Nick Tem que Trabalhar Tem que Trazer O Update Para Nós Também E Antes de Encerrar A conversa Aqui Eu queria Falar para você Nick Deixar um recado Para a galera Que está acompanhando A live A galera que joga O Cabal Polux Abre o coração E solta O som DJ Só vou Agradecer A presença De todo Mundo O pessoal Que está Preocupado Com o andamento E o desenvolvimento Do servidor O pessoal Que está um pouco Mais emocionado Um pouco Mais em dúvida Tentar Tentar Passar Uma Tranquilidade Que a gente Está trabalhando Talvez Não Numa velocidade Sensacional Porque a gente Tem um time Bem Enxuto Mas A gente Está sim Empenhado Aqui E É o nosso Melhor Para o desenvolvimento Do servidor Beleza Paizão Tem algum recado Não É só Um último Comentário O Nick Está perguntando Sobre armazém Expandido Porque tem Várias Abas Disponíveis De armazém E eu acho Que não está Liberado Por enquanto Não Acredito que não Tem algumas coisas Que a gente pode Coisas básicas Isso deve vir Juntamente Com a reformulação Da loja Beleza Não Mas é só Agradecer Todo mundo Mesmo Por sempre É Eu acho Que a galera Talvez Não entenda Mas A gente Sempre pede Ali Para a staff Vamos marcar Ali De aproximar Vocês Da staff Algum GM Não é sempre Que o Nick Está disponível Então a gente Tem que Tem que dar Muito valor Isso aqui Porque Pô Quando que você Teve isso aqui No BR Lá Palmeira É É duro É difícil Entendeu Então A gente Sempre briga Pelos jogadores Para que Sempre Fique próximo Da staff E Resolva Todas essas Questões Mas é isso aí É só Agradecer Seguinte Nick Nós batemos Record de audiência Mundial Nós estamos Na frente Da Globo Nesse exato Momento E a galera Do chat Quer saber Vai ter sorteio Vai ter Cash Para sorteio Bora Bora Quantos Casinhos Vai ter 300 Para esse recorde Tem quantas pessoas Agora 250 Caramba Rapaz Solta uns 20k 20k de cash Só os 20k Rapaziada Galera Vamos fazer um sorteizão De 20k de cash Antes de liberar o Nick Eu só queria Reforçar com vocês O seguinte A gente briga A gente treta A gente está dentro do jogo A gente dá a vida Nas TG A gente Joga pra caramba E todo mundo Eu acho que quer O melhor para o servidor Eu também sou uma dessas pessoas Que quer o melhor para o servidor Se eu estou aqui É porque eu confio também No julgamento E no serviço dos caras Beleza Então cara Você que está aqui na live Veve o Nick Não deixa Eu não gosto do Palmeira Vai lá na live do Hokage Bota lá Deixa Contando um pontinho na audiência Eu não gosto do Paitaum Vem na minha live Então Por que eu estou falando isso Guys Como vocês sabem Até eu já fui acusado De Porra De roubar a live dos outros Infelizmente Ou felizmente Não sei Deus não dá asa a cópia Mas eu não tenho esse poder Tá ligado E pra nós Que estamos Nos servidores private É muito difícil A gente poder Fazer Diariamente Com o horário Que a gente quer Fazer no live Por que? Porque A Estsoft Ela derruba A nossa live Então cara Você que está assistindo Escolhe um streamer Tem vários streamers Do Polux Vai lá Deixa na live Do cara lá Deixa o cara lá Dá um pontinho na audiência Troca ideia Mas apoia os seus streamers Beleza Apoia a comunidade Porque o joguinho Está crescendo Aliás Quanto mais a gente Apoiar a galera Mais A gente vai estar aí Trazendo os novos Jogadores aí Para o nosso Para o nosso Cabalzinho Beleza? Então é isso Nick Liberar você aí Vou liberar você aí Muito obrigado aí Pelo tempo E é isso aí Despede da galera aí Tamo junto Obrigadão Palmeira Obrigadão Max Obrigadão aí pessoal Todo mundo E é isso Bora para dezembro aí Que os updates prometem Valeu Valeu Paizão também Liberar você aí Muito obrigado aí Pela ajuda na live Não Eu só Só fazer um comentário Aqui Palmeira É Eu sei que tem muita gente Que às vezes fica Que não gosta né mano Igual você falou Tem uns que não gostam Da gente de cá Ah Não gosto desse streamer Não gosto do outro Mas a gente A gente está aqui mano Por um único objetivo Tá ligado Antes mesmo De a gente ser jogador O único objetivo Cara É que sempre Uma pessoa entra na live Eu já convido Para vir jogar Tá ligado Convencer Do mesmo jeito Que o Palmeira Não era um jogador Do nosso cabalzinho Quando ele colou na live A intenção foi Convencer Em trazer ele Para o cabal Tá ligado E é esse trabalho Que a gente realiza Todo dia Então tipo assim É os iniciantes Que vão estar comprando Os itens De que você Que está no jogo Há bastante tempo Que vai dropar E vai comprar né Palmeira Essa que é a nossa intenção Isso aí mano Isso aí Obrigadão aí paizão Agora eu vou Sair da chamada Aqui beleza E vamos lá Fazer esse sorteio lá Valeu Valeu Tamo junto Valeu Valeu É rapaziada O O ADM Revelou Aí Segredos Segredos Vamos lá Vamos fazer Vou pegar O Abre o Navegador aqui Para a gente fazer Esse sorteio Beleza 20kzão de cash Vai rolar aí Agora Eu vou botar Eu vou botar Sorte só né Aquela sortezinha Do double subs ali Para E dale mano Vamos lá Deixa eu abrir aqui O string elementos Vocês gostaram Cara do Gostaram aí Do bate papo mano Gostaram Das explicações Aí do ADM Tchau 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 Tá rolando enquete no chat aí, ó Marca a enquete aí pra poder Pra poder É É, a gente mandar pra poder Opa, o Skyzinho, muito obrigado aí pelo follow Seja bem-vindo Skyzinho, tamo junto Satisfação ter você aqui, meu bom Vamos lá, vamos lá Vamos pro sorteio, guys Realdade É Eita, porra, Hype Train, é o Hype Chama Wagner Novai também Que isso, Wagner Novai Muito obrigado aí pelos 69 meses Tá maluco, esse cara já é dono do canal Esse cara já é dono do canal Alertas ativados, beleza E aí, galera Essa foi o bate-papo aí com a DMNIC Agora nós vamos fazer um sorteio ali na Twitch Muito obrigado a todos vocês aí que Assistiram esse vídeo até aqui Não se esqueçam de curtir Deixa o like E segue a gente aí, né Pra não perder nenhuma novidade aí Sobre o nosso Pollux Tamo junto e até a próxima Tchau Tchau